Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, está ao meu lado aqui na bancada do Entrevista Coletiva o jornalista, colega, repórter aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Luiz Henrique Almeida. Luiz, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. E o nosso convidado para essa conversa desse domingo à noite é o prefeito de Manaquiri, Jair Souto, que acumula também o cargo de presidente da Associação Amazonense de Municípios e vice nacional também, não é isso, prefeito? Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo à Band e ao programa Entrevista Coletiva. Obrigado, Neto. Obrigado, Luiz. É um prazer imenso estar com vocês aqui para a gente democratizar as informações e tornar, no caso, como uma autoridade no município de Manaquiri, prefeito e presidente da associação e também na mobilização da diretoria da Confederação Nacional de Municípios. É um prazer muito grande poder trocar experiência e passar as informações necessárias para a população, que é muito necessário hoje diante do que nós estamos vivendo. A gente está aqui para 23 municípios do Estado. O senhor é prefeito de Manaquiri. Quem nos assiste Manaquiri o conhece muito bem, mas quem é de outras regiões aqui do Estado talvez não o conheça. Eu queria que o senhor se apresentasse, então, falasse um pouco da sua carreira política, da sua história, até chegar no dia de hoje. Pois é. Na realidade, eu me considero ribeirinho, caboclo, né, amazonense, do interior do Estado do Amazonas, de Manaquiri, numa comunidade chamada Lago do Limão, no município de Manaquiri. E eu tenho falado muito, né, que até os 13 anos só tinha um calção. Então, eu tenho muito mais do que preciso e muito mais do que mereço já, né, e consegui ser, estar prefeito de uma cidade que eu nem imaginava de um dia poder chegar nessa condição, né, de contribuir com o desenvolvimento do município, né, que eu nasci. E só prefeito já é a quarta vez, quarto mandato de prefeito e, já agora, três mandatos da associação, como presidente da associação amazonense de município e três vezes também na condição de diretor da Confederação Nacional de Municípios, membro da FAC, uma federação latino-americana e também da CGLU, que congrega os municípios chamados governos locais do mundo inteiro. Então, nós temos um papel muito importante, sempre com foco no desenvolvimento local, que no Brasil requer muita atenção, ou seja, os governos centrais, tem os governos estaduais e tem o governo municipal. Então, nós temos que entender que, por exemplo, no Brasil, políticas públicas de forma macro, ela precisa ser muito entendida para poder implementar. O que é possível implementar no extremo sul, nós temos muita dificuldade de implementar no extremo norte, porque clima é diferente, cultura é diferente, maneira de vida é diferente. E é dessa forma que a gente sempre compreende, né, as políticas para a sociedade. A minha pergunta vai, o senhor começou a explicar essa sua vontade, quarta vez como prefeito de Manaquiri, é terceira vez já à frente da Associação dos Municípios. O quanto essas experiências, assim, olhando para o Estado como um todo, acabou lhe formando melhor para ser o gestor do município de Manaquiri? Olha, primeiro, nós precisamos entender mais sobre o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, ele é pouco entendido pela sociedade e, às vezes, muito pouco esclarecedor. Então, nós temos o governo central, mais uma vez, o Estado e os municípios. Essa dinâmica de você estudar, compreendendo qual é as atribuições do governo central, do governo estadual e do governo municipal, é que nos dá condições, a condição de poder implementar melhor a política pública. Esse entendimento nos faz exatamente errar menos, dialogar mais com a sociedade, tornar as ações mais transparentes e fazer com que, de fato, toda a sociedade entenda que a política pública é sempre para ela e ela precisa cada vez mais compreender que precisa se mobilizar para receber as políticas públicas de todas as formas, de toda a natureza. Luiz. Prefeito, como é que tem sido para vocês, nesse período agora de início de ano, né? A gente tem vivido, principalmente aqui na capital amazonense, uma segunda onda de Covid-19. Como é que tem sido o trabalho contra a Covid-19 lá no município de Manaquiri? Luiz, com relação ao combate contra o Covid-19, no primeiro momento, na primeira onda, nós sofremos muito com medo, né? O medo do vírus. Então, a primeira pessoa infectada, houve uma angústia, um desespero, sobretudo da forma como ocorreu. Então, nós enfrentamos a primeira onda de forma com uma certa dificuldade, veio a segunda onda. E olha que eu fui um dos prefeitos completamente contra a eleição. Não por questões da eleição em si, mas o que a eleição poderia gerar e o que gerou, que foi grande parte da sociedade, já no mês de novembro, infectados por conta da eleição, que foram os encontros, as mobilizações, tudo aquilo afetou muito. E, no segundo momento, de fato, as festas natalinas, as festas finais de anos e o não entendimento dos governos quanto a importância e o medo da segunda onda. Se nós tivéssemos estudado um pouco mais sobre a gripe espanhola, nós teríamos entendido que a segunda onda, na época, foi tão pior quanto agora, na pandemia. E aí nós viemos ter a segunda onda. O que é mais grave? Pouco preparado. E o que é mais grave, eu diria, é o não entendimento e a não compreensão de uma gestão compartilhada, ou seja, governo federal, governo estadual e governo municipal. Eu estou dizendo com isso, Luiz, o que? Se tivesse entendido e mais transparência, por exemplo, vai faltar insumo. Qual o insumo? Oxigênio. Nem o governo estadual, nem o governo federal puderam ser transparentes com os prefeitos, não foram transparentes com os diretores de hospitais, não foram, dessa forma, transparentes com os médicos. Nós fomos, pego de surpresa, no dia seguinte, falta oxigênio. Ora, se nós tivéssemos sido, pelo menos, comunicados antecipadamente, nós teríamos nos preparado melhor para fazer o enfrentamento contra o Covid na segunda onda. E foi isso, o grande problema, que nós estamos ainda sobre pena de voltarmos, talvez não agora, com os números de vacinados. Mas foi o maior desafio de nós termos enfrentado a Covid-19, foi a falta de comunicação e de responsabilidade com as autoridades. O senhor é prefeito de Manaquiri, que é um município relativamente perto, com relação aos outros, região metropolitana, ligação por estrada. Mas, aqui no estado do Amazonas, toda a saúde está concentrada aqui na capital e a gente não tem, assim, nem municípios polos que possam dar uma atenção maior para aqueles outros municípios ali ao redor. Eu acho que falta descentralizar também um pouco essa atenção à saúde aqui, não só à saúde, mas descentralizar, tirar um pouco da capital esses pesos e responsabilidades. Neto, eu diria o seguinte, que falta, por parte do governo do estado, ter uma estratégia bem definida para alta e média complexidade, que não existe hoje. Diferente. Se você vai olhar atenção básica, saúde básica, você percebe que no interior do estado do Amazonas nós temos uma cobertura muito importante e com um desempenho muito, assim, bem excelente. Muito melhor que na capital. Sim, porque aqui não tem cobertura da atenção básica. Aqui confunde muito, ou seja, o prefeito de Manaus, em parte, é governador, o governador é prefeito e não há um acordo de competências. Então, fica um caos porque não tem atenção básica e bate na atenção média e na alta complexidade. Os hospitais aqui é para atender doenças que deveriam estar na atenção básica. Então, esse é o problema do 28 de agosto e de outros prontos-socorros. Já no interior isso está muito bem definido. O grande problema no interior é que, como o estado não faz alta e média complexidade, média e alta complexidade, acaba caindo nos hospitais municipais, que as prefeituras estão assumindo, inclusive com um custeio enorme, que foi entregue há pouco tempo, todos os hospitais do interior para as prefeituras, que não deveriam ser assim. Nós deveríamos ter os hospitais regionais financiados pelo governo do estado, que hoje não acontece. O governo federal tem ajudado? Como é que está sendo a busca por ajuda nesse momento em que está todo mundo preocupado com investigações e tudo mais? Eu confesso a você e para toda a sociedade, se não fosse o governo federal, através da bancada federal, ou seja, deputado federal e senadores, os deputados federais e os senadores, nós teríamos ido literalmente à falência. Porque todo o financiamento da primeira onda e da segunda onda aconteceu por parte do governo federal. O senhor é do MDB, que tem o senador Eduardo Braga, tem ajudado o município? Sim, o senador Eduardo Braga e os parlamentares, todos eles têm colocado os seus recursos e suas emendas para o interior e isso ajudou bastante. O senador Eduardo Braga, nos últimos anos, fez um aporte financeiro muito importante, não só para a saúde, como, por exemplo, para a infraestrutura. O MDB tem tratado muito dessa linha e atuado muito dessa forma. Isso tem ajudado significativamente o interior do estado do Amazonas. Jair Souto é prefeito de Manaquiri, município da região metropolitana de Manaus. Aqui na entrevista coletiva, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o prefeito de Manacapuru, Jair Souto, que é também presidente da associação, prefeito de Manaquiri, perdão, e também acumula o cargo de presidente da Associação Amazonense de Municípios. Como é que está Manaquiri? O senhor foi reeleito agora nessa eleição. Como é que está o município, na sua visão, com relação à infraestrutura, à saúde, a gente já falou, cheia, a gente já viu que lá não dá tanto problema, a não ser para a própria zona rural, né, prefeito? É, o município de Manaquiri, nós temos um planejamento estratégico muito bem definido. Tanto ele no aspecto de serviços públicos, né, de atendimento, desburocratizar, tecnologia, inovação, gestão. E, de fato, nós estamos hoje praticamente com a cidade 100% asfaltada, abrindo de forma planejada novos bairros, isso nós estamos trabalhando muito bem. Trabalhando de forma também, nos voltando para a zona rural, nas vicinais, para ajudar realmente a ter uma logística positiva. E, mais importante, fazer o enfrentamento, por exemplo, com saneamento básico, que nós estamos focados muito nessa questão. E assistência social, que é uma das áreas que mais vai ter agora uma atenção por conta do impacto do Covid, ou seja, parte das famílias, deixaram de produzir, deixaram de trabalhar, isso nos traz uma certa preocupação. E isso é algo que o governo federal deveria reconhecer. O governo federal agora cortou 40% de todo o orçamento para assistência social. É muito importante que ele pudesse rever isso, porque, de fato, o interior do estado do Amazonas, com o PIB que nós temos, né, com o IDH, os municípios, não só Manaquiri, terão necessidade. O que eu posso lhe falar quanto à estratégia de gestão é muito voltada para a eficiência. Então, nós temos muito bem definido essa questão de resultado para a sociedade, no que danja todas as áreas. Saúde, educação, assistência social, infraestrutura, desenvolvimento econômico, tornar um município produtivo, a área do setor primário. Nós temos apoiado muito, nós temos lá, por exemplo, a feira, que é a FEMAP, feira de produtos regionais, que traz a economia, aquece a economia muito nas sextas-feiras. E é uma vitrine, inclusive, para a exportação de produtos produzidos lá no município, vai na pecuária mesmo, fruticultura e outras áreas, né, nós somos o maior produtor de batata doce, o maior produtor de jirimundos, os maiores produtores de melancia, cítricos, né, laranja. A própria pecuária, nós estamos fazendo melhoramento genético, melhoramento do pasto, melhoramento no que tange à produção do município de Manaquiri. Então, nós estamos trabalhando muito com a sociedade para, no futuro, nós termos mais qualidade de vida e mais autonomia pela própria parte da sociedade. Prefeito, falando em segurança, a gente tem visto que, nas últimas semanas, ocorreu aqueles ataques, né, aqui na capital amazonense, em outros municípios também, inclusive lá no Carreiro Castanho, que fica próximo, realmente, de Manaquiri. Por acaso, vocês têm feito ações, né, de reforço à segurança? Como é que está essa situação por lá? É incrível, Luiz, eu falar de segurança, porque eu não sei se você sabe, e talvez não, e a própria sociedade, eu sou contra a Guarda Municipal atuar como mais uma polícia. A Guarda Municipal, ela tem que se preservar em guardar os prédios, guardar os logradouros, as praças, não como polícia. Nós já temos polícia demais, nós temos a polícia militar e a polícia civil, que precisam se entender, se juntar para poder realmente atuar. Nós teríamos que, em parte, nós termos um policial para cada 3 mil habitantes, para cada mil habitantes, para cada 300 habitantes, isso não acontece. Nós temos um policial para cada 5 mil habitantes. Então, isso é um caos ainda. Para cada 10 mil habitantes tem município. Então, é muito difícil. Quanto no município de Manaqueri, nós temos uma discussão muito boa com a própria Polícia Militar e a Polícia Civil, e o grande problema do crime é, de um lado, nós não temos estruturas públicas muito bem desenhadas, com os serviços muito bem. As nossas escolas, a pandemia trouxe ainda mais complicações, porque quando você tira um criminoso da rua, estão muito se preparando, porque nós não temos um aparelho público muito bem feito. Então, acaba nós perdendo os nossos irmãos, os nossos filhos para o crime. De um outro lado, não dá para deixar enraizar o crime. O crime tem que ser combatido todo dia, toda hora e todo instante. O problema é que isso não acontece, o crime se fortalece. Quando você quer atuar, infelizmente, você perde muito tempo. Eu sou vizinho do Careiro e realmente houve um movimento muito forte lá do crime. Teve um vídeo que viralizou dois policiais para a cidade, a cidade lá em pânico. Para você ter uma ideia. Então, é muito importante que as autoridades dessa área e desse setor possam atuar de forma estratégica. E não permitir que o crime se fortaleça mais. Que nós tenhamos uma atuação que é o seguinte. É botar os policiais na rua, dar todo o apoio que é necessário, aumentar o número para que realmente nós temos segurança. E mais. E isso é que é o desafio. A política pública tem que ir para a periferia. A concentração de riqueza na mão de poucos no Amazonas é um absurdo. E não é que eu seja contra quem é bem sucedido financeiramente. Eu sou contra ter tanto pobre no Amazonas. Então, nós temos que ter esse desafio de realmente fazer com que a periferia de Manaus, o interior, possa realmente melhorar, primeiro, em serviço público, por segundo, desburocratizar. E eu acho que mais importante, ver a qualidade de vida chegar nas pessoas e nas famílias, porque dessa forma nós vamos combater o crime. Oportunidade de renda, né, prefeito? O senhor é do MDB e a gente não dá para governar sozinho. Como é que faz para ter apoio do governo do Estado sendo de um partido considerado conflitante? É muito importante essa sua pergunta, porque eu considero que nós precisamos, mais do que nunca, entender que políticas públicas não podem haver partido. e, sobretudo, politicagem. Nós temos que aprender a fazer política madura, de verdade. Não estar no partido do governador, do presidente da República, eu penso que não é um prejuízo. Às vezes, contribui. Ou não deveria ser, né? E não deveria ser. Nós precisamos compreender que nós precisamos, mais do que nunca, ter uma relação institucional maior, grande e fazer política pública para a sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio. Quando nós percebemos politicagem nesse processo, a sociedade perde. Então, eu quero, eu jogo a favor do governo do Estado, para que o governo possa realmente ter competência, capacidade de governar o Estado bem. Dessa forma, eu sou parte do governo do Estado. O meu município é o município do governo do Estado. Mas a recíproca, ela é verdadeira? É bom perguntar, né, do governo do Estado, quando ele depara com alguém que não é partidário, como é que ele se comporta? Eu tenho dificuldade de responder para você essa pergunta, mas eu penso que o governo do Estado precisa compreender mais a relação institucionais, precisa se relacionar bem com o contraditório, né, para poder realmente nós trabalharmos melhor para o desenvolvimento do Amazonas, que requer muita atenção. Ou seja, eu simplesmente quero te dizer, Neto e Luiz, no Amazonas nós temos um dos piores PIB. Os dos piores IDHs. Quando você olha para o Estado, você vê esse quadro. Quando você olha para Manaus, Manaus é simplesmente o sexto maior PIB comparando com as capitais. Quando você olha o Estado, você vê, vai para o 17º. Quando você compara o interior do Brasil, né, de outros estados com o interior do Amazonas, nós somos o pior PIB. Então é preciso, nós temos que ter coragem de fazer o enfrentamento, ter muita humildade para entender onde é que nós estamos errado, para realmente levar a qualidade de vida para todos. Esse é o grande desafio. Prefeito, eu sei que a gente já falou de saúde no início do programa, mas eu só queria retomar mais uma situação, que a Prefeitura de Manaquiri acabou divulgando vacinação para as pessoas de 18 a 29 anos, né, vacinação contra a Covid-19. Só que depois foi publicado um comunicado que essa vacinação foi suspensa. Gostaria que o senhor explicasse o porquê que isso aconteceu, se tem já alguma previsão para que ocorra essa vacinação. É que a minha equipe, ela está tão angustiada para ver todos os vacinados, que eles de forma muito rapidamente publicaram. Nós precisamos ter muito cuidado com esse anúncio e ele vai acontecer nesta semana. Nós vamos vacinar a juventude, porém, já está liberada a vacinação para a zona rural. Nós já detectamos... Dessa faixa etária, né? Dessa faixa etária. Nós detectamos que grande parte dos jovens da zona rural não estão se vacinando porque eles estão fazendo opções, muitas das vezes pela festa, pelo evento, por outra situação. Então, como a vacina, ela requer uma atenção, pelo menos de três dias para não ingerir bebida alcoólica e tal, eu pedi que fosse, naquele momento, suspenso, que nós pudéssemos nos preparar e agora nós vamos lançar a festa da vacina. É mesmo. Então, vai ser um grande evento, nós vamos ficar três dias praticamente, dia e noite, na madrugada, eu vou colocar shows, eu vou fazer um grande evento na cidade para vacinar os jovens. E a festa da vacina é exatamente isso. A festa é com a vacina, está entendendo? Então, vamos se vacinar. Regado a água. Regado a água e a vacina, né? Para que possamos, no futuro, nos proteger de verdade e aí voltar às atividades, voltar à vida normal, que nós estamos ansiosos para isso. Eu, praticamente, sou um que gosta de esporte, gosta de jogar futebol e não estou fazendo por conta da responsabilidade de não infectar e não deixar ser infectado, mesmo já tendo sido vacinado. Então, muito em breve, nós vamos estar, acredito que na próxima semana, hoje é domingo, na próxima semana nós estamos anunciando a vacina. Vai ser três dias e nós queremos vacinar todos os jovens a partir de 18 anos. E jovens de 40, de 60, de 80 anos, que ainda não se vacinaram, por favor, é a grande oportunidade. É isso, uma dose da esperança. Prefeito Jair Souto, do MDB, prefeito de Manaqueri, no interior do Amazonas, obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Agradecer também o Luiz Henrique Almeida. Queria encerrar pedindo para o senhor falar qual deve ser a marca desse quarto mandato na prefeitura de Manaqueri. Que legado o senhor acha que fica nesse quarto mandato? Temos aí 40 segundos, prefeito. É difícil, Neto, você ver o legado, assim, né? Mas eu quero, eu creio que vai ser a autonomia, a emancipação de verdade do povo de Manaqueri. Nós precisamos produzir mais, nós precisamos trabalhar. Afinal de contas, quando você amanhece o dia, alguém tem que fazer o café, alguém tem que pagar o almoço, tem que pagar o jantar. E é dessa forma, é trabalhando, produzindo todos os manacrienses para que nós tenhamos o município realmente à altura. Esse é o desafio. E desburocratizar, simplificar, fazer a coisa pública, fazer com que toda a sociedade tenha acesso aos aparelhos públicos, aos serviços públicos. Esse é o desafio constante de um prefeito que quer ver o seu povo melhor. Portanto, vamos trabalhar, vamos debater, vamos discutir, vamos fazer o que for preciso para melhorar a qualidade de vida de todos os manacrienses. E, lógico, dessa forma, a Associação Amazonense e Município, a Confederação, que é realmente estrutura para poder melhorar a qualidade de vida de todos nós. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor, boa noite também ao Luiz. Boa noite. Boa noite a você de casa que nos acompanhou neste domingo, mais um programa, entrevista coletiva aqui na Band. Até a próxima. Boa noite.